Desde o dia 14 de março, os técnico-administrativos em educação da UFSM estão em greve. Um movimento pela reestruturação da carreira e reajuste dos salários para os anos de 2024, 2025 e 2026. O movimento acontece em todo o Brasil e 66 das 69 instituições federais já aderiram. Nós estamos há mais de um ano em negociação com o governo, em torno de pautas que são importantes para a gente, como a questão da reposição salarial, das perdas inflacionárias dos governos Temer e Bolsonaro. No ano passado a gente ganhou 9% de reposição, mas isso ainda fica muito pouco perto das perdas que a gente teve nesse período. Então a gente abriu essas mesas de negociação para a reposição salarial e também a nossa reestruturação de carreira. A nossa carreira está com 18 anos e ela não contempla principalmente quem é mais jovem, quem vai ficar mais tempo trabalhando. E como as negociações não avançaram, então a gente não teve outra saída a não ser entrar em greve. No ano passado o governo federal anunciou um reajuste linear para todos os servidores federais. Neste ano a proposta para a categoria dos técnico-administrativos em educação foi de zero reajuste, seguido de 9% pagos em duas parcelas, uma para 2025 e outra para 2026, proposta que foi considerada insuficiente pela categoria. Nós tivemos sete anos sem nenhum reajuste salarial e aumentou os juros, aumentou muito a nossa alimentação, a forma de viver a nossa vida financeiramente. E o nosso salário é um dos mais defasados que existem, principalmente quem é do nível médio, técnico, que ganha muito pouco. Aqui na UFSM os tais têm realizado assembleias para debater sobre o tema e contam com o apoio do DCE, do Sindicato dos Docentes e da Reitoria. Na última sexta-feira, por exemplo, nós aprovamos no Conselho Universitário uma moção de apoio por unanimidade. Isso nunca tinha acontecido na história da UFSM. Todos os conselheiros votaram a favor da nossa greve. Além disso, o DCE também já está apoiando a nossa greve, já gravou vídeos nos apoiando. Temos apoio dos professores, que a gente tem expectativa que daqui a algumas semanas também possam entrar no processo de greve. Inclusive, a gente tem apoio aberto e declarado da gestão da UFSM. O professor Luciano Schuck, no Conselho, como já tinha feito anteriormente, fez questão de ressaltar mais uma vez, que no que depender da Reitoria nós não teremos corte de ponto. Nós vamos negociar as atividades não feitas nesse período para serem recuperadas depois. E também que a Reitoria está apoiando o nosso movimento de greve por compreender que realmente essa é uma greve para a melhoria da educação. As bibliotecas setoriais estão fechadas e os serviços essenciais, como o Hospital Universitário e o RU, funcionam com no mínimo 30% da equipe. Com cerca de duas semanas de greve, os técnicos administrativos seguem na luta pelo reajuste salarial. E nos próximos dias eles podem ter uma ajuda importante. Isso porque os docentes da instituição estão se movimentando para aderir ao movimento também. Em uma reunião realizada pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, representantes de 37 sessões sindicais aprovaram o indicativo de greve a partir do dia 15 de abril. A principal justificativa é a falta de avanço do governo nas tratativas. Porque não há no Andes uma decisão nacional única. Então, por exemplo, a gente pode ter, como já tivemos muitas vezes, muitas sessões sindicais em greve e a gente não está. Ou, eventualmente, a gente pode estar e outras não estando. Ainda assim, não é um problema. Por que, então, que se faz essa reunião geral? É para evitar, de preferência, greves isoladas de sessões sindicais. Porque, em geral, não tem peso. A gente tem que pensar e ver o que vai ser o debate na nossa Assembleia. A nossa Assembleia é soberana. Se a maioria da Assembleia votar pela greve, independente do número de participantes da Assembleia, nós estaremos em greve a partir da data indicada na Assembleia, que possivelmente seria 15 de abril, que foi um indicativo que veio do Sindicato Nacional. Para saber mais sobre a greve, você pode acompanhar as redes sociais dos sindicatos locais, como a Assufsme, da Fazubra e do Andes.